É pessoal, o Joaquim hoje está muito nervoso no vídeo, chorando muito, nem deixou a Viviane acabar de comer. Mas antes de vocês assistirem o vídeo, peço por gentileza para deixar seu like e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E bora para mais um vídeo. E se você gosta de acompanhar a Viviane Naujo e o Joaquim, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo.